Olá, você que frequenta meu canal, mais uma vez aqui com uma conversinha ao pé da orelha. Por que já é sexta-feira? Opa, amanhã é sábado, vai fazer o quê? Me convida, me convida que eu vou. Gente, olha só, uma pessoa me procurou pelo WhatsApp contando uma história que eu queria compartilhar com vocês, porque isso aconteceu com ela e acontece com muita gente, viu? Não é fácil, quando a gente se desliga, deixa a coisa rolar, pode acontecer realmente. Antes eu quero agradecer ao pessoal que está se inscrevendo no canal, clicando no sininho, compartilhando aí os meus vídeos. Essa menina estava me contando que não raro acontece com ela de estar muito bem, muito bem animada, fazendo as coisas, nossa, energia lá em cima, rindo à toa de qualquer piada, enfim, numa boa. E uma determinada pessoa, por acaso vizinha, vem visitá-la. Vem assim, de repente, vem tomar um café, vem conversar, vem desabafar, normalmente traz aí um saco de problemas e despeja em cima dessa moça. E quando essa pessoa vai embora, adeus energia, tudo parece ruim, sabe? Ela custou perceber isso. Ela ficava mal, o marido chegava e ela não estava disposta nem para conversar, ou pelo contrário, já estava procurando alguma coisinha para arrumar uma encrenquinha, tá? Ela não percebia que tinha a ver com a visita da vizinha bomba. E o que eu quero falar para vocês é exatamente isso. Gente, olha, acreditem em você ou não, energias existem. As boas energias que botam a pessoa para cima, que vem de uma oração, que vem de uma pessoa positiva, que vem de uma música e faz com que a gente fique feliz. E as energias que, nossa, aquelas carregadíssimas, que vem de pessoas que só querem fazer o seu ouvido de penico. Vamos ser honestos, tá? Que chegam... Aliás, elas não querem nem conselho, tá? Essa gente não faz nada que você fale. Nada. Ela apenas quer alguém para escutar o quanto ela é infeliz. E se ela passar a ser feliz por algum motivo, ela vai cavar um sofrimento, porque ela já se acostumou a ser infeliz. Ela pode fazer algo por ela, mas você não. Então, o que vai acontecer é que você vai ser tão infeliz quanto ela. Ou quanto ele. Porque isso está em todo canto, tá? Essa vizinha foi tomar café com essa moça, mas o que tem de gente... Até da família mesmo, sabe? Só lhe procura para falar coisas ruins. Começa, sabe? Ah, a vizinha chegou. Ih, fulana, hoje eu não posso te dar atenção, porque eu estou ocupada. Não fale. Hoje eu não posso lhe dar atenção, porque eu estou ocupada sendo feliz. Também não precisa esfriar aquela cara. Dê uma desculpa, mas fuja dessa história. Você não está ajudando a essa pessoa. Por que essa pessoa não quer ser ajudada? Você está se preservando. Se ela está caminhando na lama, nem por isso você, com seu lindo sapato branco, tem que caminhar também. Certo? Começa a fazer isso. Preserve-se. Preserve-se a energia da sua casa. Preserve-se a sua própria energia. Você vai ver que as coisas vão melhorar a partir dessa sua atitude. Depois me conta. E eu apareço de repente. Preserve-se. Preserve-se.